Deu umas brigas aí um tempo atrás sobre remada, não sei o que, pelo amor de Deus. Você vê o cara fazendo ali, cara, bonitinho, vai, vem, dentro do range dele, ativou perfeitamente. É, mas hoje o problema é esse. Ah, não, hoje o meu treino é só baseado em evidências científicas. Mas, meu irmão, a gente tá no laboratório. Júlio, sabe o que me irrita mais disso, cara? É a mesma coisa quando você vem pra minha parte, né? Pra parte de hormônio, pra parte de veneno e tal. Beleza, querido. Que evidência? A evidência é a gente? Me fala um estudo com um rato tomando aí 50 vezes mais de trem bolona do que deveria ser usado. Sim. Olha isso, velho. Olha aí, cara. As experiências seriam válidas se fossem feitas em atletas de alta performance fisiculturista. Quer um laboratório? Exato. Esse cara aqui, ó. Exato. Lembra dos off que ele fazia? Não adianta você pegar. Comendo os baldes de frango. Parecendo o beijo. É. Frango frito. É, exato. KSC. Se avaliar treinamento em uma pessoa normal e em um atleta desse é muito diferente. Não, é outra conversa. Avaliar metabolismo em um cara desse é muito diferente. Esse é um boneco. É totalmente diferente. É totalmente diferente. As pessoas têm ideias sobre pessoas normais, beleza. Tá legal pras pessoas normais, pros atletas é outra coisa. E, Julião, isso é uma coisa que eu gosto de falar, o Renato sabe, né, desde o começo. Eu falo, gente, eu também venho dessa parte acadêmica, eu entendo o que é essa questão do rigor científico, mas vocês têm que abrir a cabeça que, pro que se faz em alto nível, não existe estudo, não existe paper, não existe caralho nenhum. Nas palavras de um professor que virou pra mim e falou assim, nunca um comitê vai aprovar um estudo desse. E realmente não vai. Não vai. E quem que vai fazer o estudo? Nós. Na prática, no laboratório. Vai ser um estudo underground. Exato. Agora não, né, porque vai ter o Enhanced Games. Aí você olha lá e fala assim, ah, esse estudo foi feito com mulheres treinadas. Que treinadas? Que treinadas. Exato. Ah, porque ela foi feita um trabalho progressivo usando o leg press e a cadeira extensora. Sim, dois exercícios e é isso. Não, mano, é isso, acabou. Aí a gente vai aumentando a carga. Aí você vai ver a pessoa treinando, ela não sabe nem contrair o músculo direito. Ela tá ali fazendo uma extensão de joelho, simplesmente pensando em vencer a gravidade. Isso. Pra eles o exercício certo é isso. Acabou chutando. Só chutando. Só chutar. Mas não é. É o que a maioria fez. Aí você vai ver o cara fazendo uma rosca direta, você não sabe se ele tá fazendo remada curvada, encolhimento de trapézio. O laboratório do fisiculturista é a academia e o paper, sabe qual é o resultado no físico dele? Sim, a verdade é essa. Tipo, olha aquele cara. Eu lembro, entendeu? Isso muda muito. Eu acho que a ciência, ela vem contribuindo muito quando entra um cara como você, por exemplo. Exato. E faz a conciliação da ciência com o bodybuilding na prática. Lógico. Pra você olhar e falar assim, peraí, amigão, eu entendi esse estudo, mas cara, eu sou, porque você é esculacho, estudo. Por exemplo, você é um cara que pega um paper e analisa como ninguém, porque você é do meio acadêmico. Só que aí você olha e fala assim, cara, desculpa. Tá, vamos interpretar até a página 2. Isso aqui não faz sentido. É. Vou te explicar porque não faz sentido. Vou trazer agora a parte do bodybuilding que não faz sentido. A parte hormonal disso, o treino do cara em cima disso mesmo, isso aqui, acabou. Aí pronto, mata. Eu acho que o mais clássico de tudo é aquele estudo lá que fala que os caras tomando 600mg de testosterona, sem treinar, ganhou massa muscular. Você já deve ter ouvido falar disso aí. Já, já ouvi falar disso aí. É, do paciente de 98, é, exato. Primeiro, quem leu o artigo lá, interpretou de forma safada, tá bom? Tipo, até maldosa, porque quando o cara escreve lá, ele não escreve massa muscular, ele escreve massa livre de gordura. Ele narrou, né? Eu tenho dois nutris aqui, que trabalham comigo. Massa livre de gordura, molecada. Massa óssea, órgãos, água e o que mais? O músculo também. E músculo também. E músculo também. Então, ganhar massa livre de gordura é diferente de ganhar massa muscular. Ou seja, até a retenção entra. Até a retenção entra. Não, e foi mais retenção... É, então é isso que eu quero dizer. Aí, beleza. O cara tomar a testosterona e ficar sentado, ele segura a água, realmente, cara. Então, se você for analisar... Isso não quer dizer construção. Até porque não teve sinalização, então vai ser mais água mesmo. Mas é onde eu quero chegar. Quem quer interpretar aquilo lá de uma forma safada, vai pegar e falar pro público geral. Ó, vocês estão vendo? Se você toma bomba e não faz porra nenhuma, você ganha massa muscular. É tudo uns safados, é tudo não sei o quê. Exato. Você tá querendo usar isso pra atacar o cara que usa hormônio. Pronto. É exatamente isso. Clássico, clássico. Eu tenho que pegar... Eu não preciso treinar. Eu pego nas minhas aulas, nos meus cursos, eu pego e mostro. Falo, gente, peraí, beleza, é um intervalo de estudo, estudo é legal. Olha aqui, colocaram os caras pra treinar, usando texto, usando nada, usando placebo. Olha a diferença do cara que treinou e usou texto. Mano, o cara ganha peso pra caramba, o cara aumenta a força dele de trabalho, o cara aumenta a área de secção transversal muscular, então o músculo fica grosso. O volume de treino. O volume aumenta de treino, a capacidade de leg press, capacidade de agachamento, de bench press, supino. Porra, velho. Mas o pessoal do meio acadêmico, às vezes, tem esse viés de querer falar mal. Exato. E eu não tenho por que falar mal, eu tenho que falar a verdade, o que tá escrito ali. Detalhe, o cara que fez esse estudo é o maior pesquisador da área de testosterona do mundo. E que trabalhou muito com essas doses suprafisiológicas. Muito do que a gente sabe hoje é por causa desses estudos dele. Claro. E pra aplicar de forma correta. E não pra falar, ó, fica no sofá aí, vai tomar no cu. Porra, foi ridículo. Tava colocando vídeo dos caras treinando forte. Esse aqui, ó. 540 libras. Doze placas, Julião. Doze. Não, esse aí é clássico, né? É, mas aí é o Rony Colley, mano. Aí lascou. Não, não dá pra falar nada. Ó TAM 거ró, ó. Então... É, mas tem que ver. Obrigado.